Eventos cancelados, situações aí limitadas para as empresas e a gente fica perguntando, e agora, o que fazer? Centenas de pessoas ficaram sem trabalho e, consequentemente, sem renda. Aí os organizadores de festas estão se reinventando para poder dar aquela driblada aí nesse momento, nessas dificuldades. A proprietária de uma casa de festas aqui em Itajaí está disponibilizando salgados que antes fornecia só no buffet lá para o pessoal servir, mas em forma de delivery. Acompanhe agora no quadro Volta por Cima. Quem participava dessa festa de aniversário, cheio de crianças, felizes, brincando, se divertindo, nem imaginava que hoje o espaço estaria assim, vazio. Realizar o sonho da festa de aniversário perfeita era a atividade diária da empresária Juliana Voltolini, há oito anos. Com as recomendações de distanciamento social emitidas pelo governo do estado, ela foi obrigada a interromper os eventos no local. Antes, todos os dias, trabalhando de segunda a segunda, e de repente tu ter que parar, é uma coisa meio frustrante. Sem festa, sem faturamento. A preocupação da empresária era cumprir os compromissos, principalmente com quem trabalha com ela e tem na atividade o sustento. A grande maioria desses funcionários são totalmente dependentes da gente, né? Porque alguns ainda têm o seu serviço próprio, mas alguns estão desempregados e dependendo totalmente da gente, né? Então, é muito difícil, né? Hoje, tu ter o teu trabalho, que tu sabe que tu pode contar com ele, né? Que a gente vem há oito anos realizando festas, todos os dias, e estamos com esses funcionários há oito anos com a gente, trabalhando. E do dia para a noite, tu fica sem o teu salário? É difícil, né? Foi preciso se reinventar. A solução estava dentro de casa. Os salgados que eram servidos no buffet das festas infantis eram fabricados pela própria equipe. Os clientes gostavam tanto que passaram a fazer encomendas. A empresária viu aí uma oportunidade de manter o negócio e começou a entregar os produtos por meio de delivery. A gente optou por trabalhar no delivery. Então, graças a Deus, assim, tem tido uma boa aceitação. O pessoal tem feito bastante encomenda, né? Já que não se pode fazer festa grande, né? Mas que se pode fazer algo pequeno em casa, comemorar pelo menos, né? Com os mais próximos que estão próximos da gente em casa mesmo, né? Além disso, para não deixar ninguém sem festa de aniversário, montou kits de decoração. Galinha Pintadinha, Fazendinha, Mickey, as opções são variadas. No estilo Faça Você Mesmo, os papais conseguem proporcionar um momento de comemoração para os pequenos. Não é uma grande festa, mas quem liga? O importante é celebrar com uma decoração bonita, muitos salgados e doces e a família reunida. O cliente vem, escolhe as peças que quer, a gente posta ali para eles escolher e pode estar fazendo na sua própria casa, em cima da sua própria mesa ou montando alguma coisinha menorzinha, um balãozinho de gás hélio, tudo já fica organizadinho, bonitinho. A festa ocorre sob a supervisão de Juliana. A gente dá as ideias, a gente posta as fotinhos, inclusive eu fiz também na minha filha agora, e tem o dado como referência para eles fazer igual em casa, que eu acho que fica de grande valia e não deixa passar em branco. Otimista e empreendedora, a empresária já faz planos para quando a atividade conseguir a liberação para retornar. A gente vai fazer modo rodízio, com toda a alimentação que a gente já serve nas festas, que o pessoal gosta muito, tem uma boa aceitação, então a gente vai fazer modo rodízio. As pessoas vêm, as crianças curtem nossos brinquedos, os pais ficam à vontade, saboreando as nossas comidas, que eles gostam bastante. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa de negócio também.